Alô Brasil, alô maravilhoso, diretamente do Estadão do Pantanal, quero aqui dizer pra vocês que eu estou feliz, sabia? Quando a gente tá feliz é porque você está de bem com Deus, de bem com seus amigos e eu tô de bem com vocês. Não deixe de passar mensagem, eu fico de mal. Mensagem do Vida Sertaneja aí, vou responder. Vou demorar um pouco, às vezes que tem vezes, gente, me perdoem. Mas chega milhares de mensagens pra me responder, daí não tem como responder tudo de uma vez só. Então vou demorar, e vou dizer pra vocês também, não liga, se ligar eu não consigo atender. Se eu atender eu atrapalho quem tá passando mensagem, então não ligue, tá bom? É o seguinte, porque é mais ou menos assim, Lúcio e Querer, toca, toca, toca pra nós. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui, que me mantenha perto de você, posso fazer. Garfuné no cabelo, vigio o seu som, sei lá, até provo o seu beijo pra ver se a barba vai arranhar. E quando vou beijar alguém, desça esse beijo. E quando vou beijar alguém, desça esse beijo em mim, antes de amar meu bem, desça esse amor em mim. Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia. E quando vou beijar alguém, desça esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, desça esse amor em mim. Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia. Alô meu Nioáque, alô Nioáque para o Brasil. Que bacana. Tá feliz? Demais, demais da conta. Eu quero mandar um beijo pra aldeia lá de Nioáque. Nioáque. Como é que é o nome da aldeia lá? Água Branca, Branchão, Taboquinha e Cabeceira. Um abraço para os nossos irmãos índios. É. Como é que é o nome do menino que trabalhou comigo? Alguém sabe aqui? É de Margem, um cozinheiro maravilhoso. Hoje ele morre em Nioáque. Eu quero mandar um abraço. Ele sabe saber quem que é. No próximo programa eu vou lembrar o nome dele pra ele me falar aqui. Mas é um índio maravilhoso. Meu amigo. Né? Puxa, eu não tô conseguindo lembrar. Cadê o Ricardo? O Ricardo tá aqui. O Ricardo é bravo. É o seguinte. Vamos. Você tá quanto tempo na estrada, moça? Eu canto desde meus cinco anos de idade. Mas com ele faz pouco tempo, né? Duas semanas. Duas semanas. Duas semanas. Eu vi você cantando. Aí vi ele acompanhando. Eu falei, não, eu tenho que levar. Porque ele já participou do meu programa umas duas, três vezes. Do programa que eu tinha estadual. Que era no SBT. Sim. Aí eu falei, não, eu tenho. Essa menina canta muito. Você sabe alguma música da Yara Azevedo? Sei. Então, por favor, eu falo pra vocês, gente. Eu sou apaixonado na... Eu gosto de todo mundo. Eu tenho que ser eclético. Mas assim, eu gosto demais da música da Silmão e Silmara. Eu gosto demais delas. E gosto da Yara Azevedo. Gosto demais. Essa menina, a humildade dela, os programas que ela vai, ela enche o nosso coração. Eu quero tirar o chapéu pra essa moça. E eu quero mandar um beijo pra você. Você toca uma música dela pra mim? Vamos mudar tudo aqui? Bora. Bora mudar? Bora. Bora mesmo? Bora, bora. Vamos embora. Uma música dela? Qual que vai? Vamos ver. Pode ensaiar aqui também, não tem problema não. Aqui é tudo ao vivo. Essa aí você sabe? Pera aí, pera aí. Não é assim não. Tem que ter o toca-toca. E eu vou falar o seu nome e você fala toca-toca. Eu vou falar o nome de vocês, tá bom? Pra vocês, Lúcio, meu irmão, lá de New York, Kelly. Toca, toca, toca pra nós. Toca pra nós. Alô, Nayara Azevedo, eu te amo. É assim, ó. Não quero mais. Tô vendo que a gente não tá dando certo. Fala demais. Ainda joga na cara que eu nunca presto. Até que eu tento não ser trouxa. Mas o problema é que se eu tenho ideia. Um beijo gostoso que prende. Seu jeito na cama me rende. E um olhar safado que chama. E uma pegada que desdrama. Me diz como é que não te ama. Um beijo gostoso que prende. Seu jeito na cama me rende. E um olhar safado que chama. E uma pegada que desdrama. Me diz como é que não te ama. Não quero mais. E um beijo gostoso que prende. Seu jeito na cama me rende. E um olhar safado que chama. E um olhar safado que chama. E uma pegada que desdrama. E uma pegada que desdrama. E diz como é que não te ama. E um olhar safado que chama. Mato Grosso Sul, mas vindo do Brasil, cara. Brasil e Mato Grosso Sul também acompanha a gente. Quero mandar um beijo do coração para a banda, a banda Ciganos, lá de São Paulo. Vilso, guitarrista, um abraço para você. São Paulo, um beijo do coração de você e toda a banda. Falou que vai tocar só bailão. Vai passar aqui e vamos gravar vocês, os grandes compositor do Brasil que estão mandando mensagem. Um abraço para o Renato e família do Alcântara Maranhão. Alô, Maranhão! É o seguinte, Lúcio e Kelly, toca, toca, toca para nós. Alô, meu Brasil, um beijo do coração. Sábado que vem nós estamos juntos. Firme e forte. Um beijo do coração. Carrega Deus essa semana para vocês. Eu quis mudar, ter bruçado a chorar por causa dele. Ele me tirou o sono, me deixou no abandono e hoje vivo a lamentar. Já não sei mais o que faço, meu coração em pedaços, sem destino a quem estou. Eu queria só um tempo pra ajeitar meus pensamentos e te dar o meu amor. Venha pra mim, doce paixão. Vem pra curar meu coração. Sem você é um tormento e agora é só um tempo pra trazer você pra mim. Venha pra mim, doce paixão. Venha pra curar meu coração. Eu queria me entregar nos seus braços, quero estar e te dar o meu amor. Outra vez aqui no bar, debruçado a chorar por causa dele. Ele me tirou o sono, me deixou no abandono e hoje vivo a lamentar. Já não sei mais o que faço, meu coração em pedaços, sem destino a quem estou. Eu queria só um tempo pra ajeitar meus pensamentos e te dar o meu amor. Venha pra mim, doce paixão. Venha pra curar meu coração. Sem você é um tormento e agora é só um tempo pra trazer você pra mim. Venha pra mim, doce paixão. Eu queria me entregar nos seus braços, quero estar e te dar o meu amor. Venha pra mim, doce paixão. Venha pra curar meu coração. Sem você é um tormento e agora é só um tempo pra trazer você pra mim. Venha pra mim, doce paixão. Venha pra curar meu coração. Eu queria me entregar nos seus braços, quero estar e te dar o meu amor. Venha pra mim, doce paixão. 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 Venha pra mim, doce paixão.